Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia Desde já queremos pedir que se você estiver precisando de algum pedido de oração Que você possa já estar ligando para o Disque Paz Onde no final do programa nós estaremos lendo o seu pedido Intercedendo pela sua família, intercedendo pela vida dos seus filhos, pelo seu problema Seja ele qual for E hoje vamos estar falando sobre os desafios da família cristã O que ela tem vivido neste século Como a família cristã tem sido afrontada E de que formas, como eu e você, como igrejas Podemos reagir a tudo aquilo que Satanás, por detrás de tudo isso Vem implantando, vem tentando estabelecer com leis Enfim, vendo tudo ao contrário a palavra de Deus E eu começo com uma pergunta A família cristã, como ela deve enfrentar e responder A tantos desafios, sem perder a sua integridade Como eu, você, família, pai, mãe, filhos Devemos reagir diante de um século que vive num mundo tão tortuoso Tão diferente da palavra de Deus Lutando para trazer o reino das trevas sobre a terra Como nós devemos enfrentar isso? Lá no livro de Romanos, no capítulo 8 Versículo de número 19 Diz que a criação, ela guarda ansiosamente A manifestação dos filhos de Deus A terra, ela guarda que o reino dos céus Ele seja manifesto na terra E como? E através de quem e de que? Através de nós Nós somos filhos de Deus Nós somos filhas do Deus vivo, do Deus poderoso E nós temos que manifestar a presença de Deus A glória de Deus nessa terra E nós vemos que a igreja é a instituição maior Que tem lutado, que tem guerreado em favor da família E é a mais perseguida também Satanás, ele tenta encurralar a igreja Ele tenta aprisionar a igreja Para que as famílias dessa terra Elas sejam contaminadas Elas vivam famílias destruídas E nós sabemos que Satanás Ele luta constantemente Para destruir a família E nós podemos ver O apóstolo Paulo Ele traz uma palavra De despertamento Lá no livro A segunda carta de Timóteo No capítulo de número 3 Versículo de 1 ao 4 O apóstolo Paulo, ele diz assim Quem sabe, porém, isto Que nos últimos dias Sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens amantes de si mesmo Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos Desobedientes, desobedientes a pais e mães Ingratos, profanos, sem afeto natural Caluniadores, incontinentes, cruéis Sem amor para com os bons Traidores, obstinados, orgulhosos Mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Essa é a palavra que o apóstolo Paulo Ele traz a segunda carta ao Timóteo Dizendo de como a igreja Como o povo, como a humanidade Iria se encontrar E nós não podemos fazer Ignorança a respeito desta palavra Não podemos deixar De nos atentar Porque, na verdade, o que nós vemos Que as coisas não estão bem A palavra de Deus Ela vem se cumprindo Nós vemos que a manifestação Do reino das trevas Está cada vez pior Porque a palavra de Deus Ela já não instrui dessa forma E nós, como igreja Como famílias cristãs Como pai e mãe Precisamos nos despertar Precisamos nos alertar Precisamos nos levantar Precisamos clamar a Deus E nos posicionar como igreja Como famílias benditas do Senhor E não aceitarmos Tudo aquilo que Satanás Ele tem tentado trazer Sobre a humanidade Tudo aquilo que o diabo Ele tem colocado Diante das famílias Nos lares Na vida dos filhos Das famílias Dos maridos Das esposas E nós podemos alterar Esse quadro Como? Trazendo para dentro de nós Para fora de nós Aquilo que já está dentro de nós O reino dos céus O reino de Deus Já está dentro de mim De você Foi isso que Jesus nos ensinou Que o reino de Deus Está dentro de vós E nós precisamos colocar isso para fora Buscar dentro de nós o reino de Deus E colocar para fora Trazer um avivamento Trazer a presença de Deus O que falta na nossa vida Muitas das vezes O que falta na humanidade O que tem faltado Nessa terra É a presença de Deus Porque a presença de Deus Ele é tudo contrário A tudo que nós lemos Diante do que o apóstolo Paulo Deixou escrito Deus é amor Deus é bondade Deus é compaixão Deus é alegria Deus é paz Deus é longaminidade Deus é tudo aquilo Que traz para a família O amor E nós vemos que Satanás Ele tem corrompido tudo isso E nós precisamos trazer A presença de Deus Para esta terra Inflamar essa terra Com a presença de Deus Através das nossas casas Através dos cultos Através do evangelismo Através do evangelismo de rua Através daquelas pessoas Que nós vamos até ela falar de Jesus Precisamos fazer isso Nos levantar contra esse desafio Que a igreja hoje, ela vive Que hoje a igreja, a família cristã enfrenta Lá no livro de 2 Coríntios 2 Coríntios Capítulo 7 Versículo 14 Diz que Se o meu povo Que chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei dos céus E perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra A nossa terra precisa ser sarada A nossa terra precisa ser curada Mas De que forma? Quando eu e você Nós, o povo de Deus Começar a chamar pelo nome Que está sobre todo o nome Invocar o nome de Jesus Cristo Invocar o nome do Deus vivo Do Deus forte Do Deus soberano Do Deus poderoso Começar a invocar ele nas nossas casas Nas nossas famílias No nosso trabalho Nosso dia a dia E começar a buscar E orar Aclamar Interceder O Senhor ele conta comigo e com você Nós precisamos nos levantar Como intercessores pela nossa nação brasileira Contra aqueles que estão lá No governo Contra todas as autoridades Que estão Sobre a nossa nação Nós precisamos clamar Precisamos jejuar Precisamos nos consagrar Precisamos buscar a face de Deus E assim Se converter Dos maus caminhos Se converter Virar as costas para o pecado Virar as costas Para tudo aquilo que aflige o reino de Deus Para tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus Contra os princípios de Deus Dá meia volta Dá uma volta De 360 graus Eu não sei como é que está o seu lar Sua família Eu não sei se você tem se voltado Para o pecado Eu não sei se você tem deixado De viver De cumprir Os ensinamentos que a palavra de Deus nos diz Se converter Dos seus maus caminhos Aí ele diz assim Então Eu ouvirei dos céus Dessa forma Buscando a face de Deus Orando Se convertendo Dos seus maus caminhos Aí Deus Ele ouvirá As nossas orações Dos céus O Senhor Ele atenderá E perdoará Os pecados Os nossos pecados O pecado da nossa nação O pecado do povo O pecado das nossas autoridades Então os ouvidos dele Estarão atentos A oração Que nós fizermos E ele vai sarar a nossa terra Deus ele quer sarar Deus quer trazer um avivamento Deus quer trazer uma transformação Deus quer trazer nos últimos dias Algo que vai impactar Esta nação Este mundo E nós Como igreja Como família cristã Precisamos Nos levantar E nos posicionar Sermos mais amigos de Deus Sermos mais íntimos do Senhor Sermos mais ouvintes E praticantes da palavra de Deus Nós também não podemos nos conformar Com o modelo que é oferecido Pelo Deus deste século Lá no livro de Romanos No capítulo 12 Versículo 2 E 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Fala Que nós não devemos nos conformar E essa palavra conformar Significa tomar a forma Se amoldar Nós não devemos Tomar a forma deste mundo E nós sabemos como Satanás Ele tem lutado Para entrar até mesmo Dentro das igrejas Dentro das famílias cristãs E trazer a forma dele Trazer o molde dele Mas nós Igreja Eu e você Famílias cristãs Precisamos Trazer o modelo de Deus O modelo de Jesus Cristo O modelo da igreja Cristã Como Paulo Ele diz A Timóteo E serve para todos aqueles Para todos nós Que acreditamos na família Como um projeto de Deus Lá em 1 Timóteo Capítulo 3 Versículo 14 Na parte A Diz que Tu porém Permanece naquilo Que aprendeste E nós Aprendemos Sempre ouvimos A palavra de Deus Que diz que nós não devemos Nos conformar Com este século Que nós devemos Nos posicionar Como igreja Que nós devemos lutar E a nossa luta Não é contra a carne E nem contra a sangue Mas contra principados Potestades Legiões celestiais Da maldade Que tentam Trazer O molde dele Para este século E nós Quando nós Honramos a Deus Quando nós Não abrimos mão Dos princípios de Deus Deus Ele nos honra Deus Ele traz Para nós A manifestação Da vitória Da igreja Em nossas vidas Quando eu Honro a Deus Quando eu busco Honrar A palavra Do Senhor A sua família Talvez Esteja precisando Voltar Aos princípios De Deus A honrar Ao Senhor Pela manhã Com o seu Devocional Pelo culto Doméstico Começar A adorar A Deus A invocar O nome Do nosso Deus Trazendo Sobre nós O molde Da igreja Cristã Da família Cristã Dizendo não As leis Que tem se levantado Que estão aí Que as autoridades Têm lutado Para trazer Sobre nós O molde De Satanás E nós Como igreja Precisamos Proclamar Dizendo que Deus Ele continuou Odiando O divórcio Como diz lá Em Malaquias 2 Dizendo que Deus Ele criou O homem A mulher Nós precisamos Nos levantar Com a autoridade Essa autoridade Que Jesus nos dá Essa autoridade Que está Autorgada Na sua palavra Sobre a vida Dos filhos De Deus A criação Aguarda A manifestação Da criação Do Deus vivo Nós somos A criação A humanidade A humanidade Ela guarda Essa manifestação Proclamando Nos levantando Com a autoridade Dizendo Não Não Nós não aceitamos Nós reivindicamos O direito O direito Que é nosso Nós somos Filhos De Deus Nós somos Criação De Deus Nós somos Fomos feitos A imagem e semelhança De Deus E a imagem e semelhança De Deus Vai contra tudo aquilo Que abomina A palavra De Deus Nós também Temos que Manter Altar De adoração Ao Senhor Dessa forma Nós Estamos Enfrentando Os desafios Nós precisamos Trazer Deus Para nosso lar Jesus Cristo Para nossa casa A família Ela precisa Derrubar Os altares Que não pertencem Ao nosso Deus Lá no livro De Juízes Capítulo 6 Versículo 25 E 26 Deus Ele dá Uma orientação Para Gideão Ele diz assim E aconteceu Naquela Mesma noite Que o Senhor Lhe disse Tomai o boi Que pertence A teu pai A saber O segundo Boi De sete anos E derruba O altar De Baal Que é de teu pai E corta O bosque Que está Ao pé dele E edifica Ao Senhor Teu Deus Um altar No cume Deste Lugar forte No lugar Conveniente E toma O segundo Boi E oferecerás Em holocausto Com lenha Que cortares Do bosque Eu e você Precisamos Nos levantar Como família cristã E levantar Um altar De adoração Ao Deus vivo Cada vez Que você Começa A levantar Que você levanta Um altar De adoração Na sua casa O inimigo Ele é Destruído Porque o que O que o diabo Ele busca É adoração Nós sabemos Que existem Pessoas Que existem Famílias Que adoram Outros deuses Que atraem A presença Do reino Das trevas Para a nossa nação Para a humanidade E nós Como famílias Cristãs Nós precisamos Levantar Altar De adoração Davi Ele sabia O significado Ele reconhecia Como era tremendo Como a manifestação Da presença De Deus Atrai As bênçãos Para o lar Para uma nação E ele fez de tudo Para trazer a arca Da aliança Porque Davi Ele sabia A importância Ele valorizava E eu e você Precisamos Trazer a manifestação De Deus Através da adoração Satanás Ele busca A adoração O que Satanás Quer é que eu e você O adore Que levante Altares de Baal Aí dessa forma O reino das trevas Ele se levanta Ele vai tomando Conta Ele vai invadindo As casas Vai invadindo Os lugares Mas nós Como igreja Do Senhor Precisamos Nos levantar E desafiar A todo aquele A tudo aquilo Que se levanta Conta a igreja De Jesus Precisamos Dizer Olha esse desafio É meu Esse desafio É da igreja De Jesus Cristo E nós iremos Proclamar Nós iremos Levantar Nós iremos Juntos Unidos Como igreja Nos revestir De autoridade De unção De poder E lutar Para que a igreja A família cristã Não seja destruída A família cristã A família cristã Ela precisa Fazer com que O inimigo Ele não entre Nas nossas casas E nós vemos Que uma arma Que Satanás Ele tem usado É a mídia A influência Da mídia Nos nossos lares E eu lembro A nossa casa Através da televisão Trouxe Pesadelos Para uma criança De apenas dois anos E nós nos colocamos Na brecha Eu e meu esposo E começamos a orar E começamos a pedir Senhor O que está acontecendo Porque a minha família É tua Porque o meu lar É teu E Deus revelou Ao meu esposo Que era através De um desenho Que ele estava vendo E o inimigo Ele estava entrando E invadindo a mente De uma criança De dois anos É por isso Que nós vemos Muitas pessoas Muitas famílias Atormentadas Porque Não buscam De Deus O discernimento Daquilo que está Entrando na sua casa Através da televisão Através de amizade Através da internet Nós sabemos Que Satanás Ele tem usado Muita internet Com muitas coisas ruins E nós precisamos Vigiar Precisamos Tomar cuidado Com aquilo Que está entrando Através de novelas Nós vemos Que novelas Ela tem sido Um instrumento Para trazer O pensamento Nas famílias De divórcio De separação De adultério De prostituição De rebeldia De rebeldia De filhos De filhos Contra paz E a família De filhos E a família cristã Ela precisa Precisa Trazer o modelo De Jesus Para essa terra E dizer Não Nós não vamos Abrir a porta Da nossa casa A janela Da nossa casa Para que esses Ensinamentos Do inferno Do inferno Venha entrar Na minha vida E não E não é exagero Afirmar Não é Que a mídia Que a televisão Ela tem sido Responsável Pela desestruturação Das famílias E nós vemos Isso ao redor Do nosso planeta E nós precisamos Dizer não Não Esse desafio É meu e seu Quando nós Deixamos que A mídia A comunicação Ela entra Na nossa casa Para trazer Ensinamentos Que vão De contra A palavra De Deus Nós estamos Dizendo Para Satanás Vem Entra É verdade Nós estamos Dizendo Olha pode Entrar na minha Casa E fazer Morada Pode entrar Na minha Casa E tomar O lugar Por isso Que é um Grande desafio Comece a Observar Aquilo que A sua família Tem assistido Na televisão Comece a Observar Aquilo que Tem entrado No celular Talvez Esse momento De destruição Que você está Vivendo De separação De falta De paz De tristeza De depressão Talvez seja Algo Através Da televisão Porque o diabo Ele vem Para matar Roubar E destruir Mas Jesus Ele veio Para trazer Vida E vida Em abundância Nós não podemos Estar distraídos Para isso Nós não podemos Fechar os nossos olhos Nós não podemos Nos conformar Nós não podemos Nos moldar Aquilo que Satanás Quer Que nós Estejamos Moldados Segundo O que ele Quer Não Mas nós Precisamos Deixar Com que Jesus O Espírito Santo de Deus Ele venha Edificar A nossa Casa Como nós Está escrito lá Em Salmos 127 Se o Senhor Não edificar A casa Em vão Trabalha Os que edificam Às vezes Nós trabalhamos Muito E confiamos Muito No nosso eu Não Porque eu Vou fazer assim Não porque eu Vou tomar Essa decisão Não porque eu Quero dessa forma Não é o que você Quer Não é o que eu Quero Não é o que eu Acho Não é o que você Acha Mas é o que Cristo Que é o cabeça Das nossas vidas Da nossa casa Da nossa igreja É o que ele quer É o que ele acha Porque o que ele acha O que ele quer É o melhor O homem Ele faz planos Mas que o levam À morte Mas Deus Jesus Ele tem planos Para nós Que nos levam À vida Que nos levam A caminho De bênção A Bíblia diz Que o trabalho dele É roubar O trabalho De Satanás É roubar Matar E destruir E Satanás Ele não brinca Nem por um segundo Ele está com um leão Bramando Buscando A quem ele possa Tragar E não deixe isso acontecer Na sua casa Na sua casa Na sua família Busque adorar O Senhor Busque Se colocar diante A esse desafio Que a família Que a igreja cristã Vive Nesses últimos dias Busque ser Conforme a palavra De Deus Deixe o Senhor Edificar A sua casa Deixe A palavra De Deus Penetrar Na sua casa Na sua família Invoque Altários De adoração Ao Senhor Busque Fazer Conforme A palavra De Deus Porque eu tenho Certeza Que a sua família Será uma família Vitoriosa Será uma família Restaurada Será uma família Constituída Para louvor E adoração Do nome Do Senhor Nós vamos Para o intervalo E voltamos Junto com você Para estudarmos Um pouco mais Sobre o desafio Da família Cristã Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Para mais Paz de Deus Pra mim